Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje, gente, eu vou dar uma limpeza, uma geral, viu? Mas é uma geral mesmo, daquelas, aqui nesse jardim, viu? Porque o negócio aqui está bem morfento, olha isso, meu Deus, ficou tudo cheio de lodo. E aí eu vou estar dando uma lavada, mesmo com gosto, viu? Com água sanitária, sabão, sabão em pó, né minha gente? E vou limpar isso aqui tudo com uma vassoura e para ver se o negócio fica mais bonito, né minha gente? Porque o negócio que está feio, tem muito morfo e aí para as rosas do deserto não é bom, né gente? Porque aí vai acumulando morfo e aí prejudica, né? Aí a gente tem que estar fazendo uma limpezinha no jardim. No outro jardim eu já dei lá uma geral, né? Capinei lá bastante. Aí lá, como tem muito mato, né minha gente? Fica até mais difícil estar limpando. Aqui não, já tem o, no caso aqui é a laje, né? Então eu vou estar dando aqui uma geral, né? E, ó gente, tanto morfo. Vou estar fazendo a limpeza aqui em meio dessas folhas, as flores que estão assim cheias de fungo, ó. Viu? E aí, ó gente, tanto que é linda a TS 350. Linda, 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 ó. Às vezes ela sai meio assim, modificadinha. Ó, essa daqui saiu bem diferente, mas é linda, né gente? Ó aqui, a outra que não tem D é belíssima. Essa daqui estava cheia, gente, cheia de flores. Já caiu tudo, já morfou. Aí já está vindo aqui, ó, botou aí de novo. Pensa na bichinha que flora muito. Ó a mangortinha, minha gente. Ó o tanto que é linda. Linda, 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 viu? Aqui a minha buquê branca. Gente, essa planta flora, mas flora tanto, vocês não tem noção. Ó o tanto que está linda. Olha isso. Ela dá os cachos, viu gente? Olha pra isso. Olha só que buquê mais lindo. Já tinha muitas flores, aí eu peguei e tirei, ó. Vocês estão vendo isso? Aí eu vou removendo as folhas também, fica assim, cheia de fungo. Hoje eu vou dar uma geral por aqui, viu? Porque senão o negócio fica pior. Deixa eu passar aqui pra esse outro lado. Aqui está aqui o materialzinho pra fazer a limpeza. Gente, ó o tanto que está linda. Essa singela buquê, viu, meus amores? Olha aqui. É muitas flores, viu? Aí ela vai caindo, ó, né? Olha aí o tanto que está linda. E aqui, que lindeza. Ó, gente, eu amo essas que flora muito, viu? Aí essa daqui eu deixei também pra ficar na minha coleção. Que é singela também, mas flora muito, viu, gente? Ela está bem galhada. Está bem bonita, né? Bridal. Está até querendo fungar aí já. A minha lindeza aqui, ó, gente, está cheia de florzinho, viu? Olha aqui a Barbie. Barbizinha dobrada. Eita. O negócio aqui está precisando de uma geral, viu, minha gente? Pô, meio granate. Eu estou falando assim, minha gente, porque tem pessoas que não conhecem, né? Aí é sempre bom a gente estar falando aí o ZD. Olha o tanto que está linda, gente. Olha pra isso. Que linda, né, meus amores? Olha isso. Que coisinha mais fofa. Olha como ela abre. Que coisinha mais linda. E ela fica assim, ó, nesse luxo todo, viu? Gente, as bichinhas aqui estão bem sofridas, né? Por conta dos fungos. A Graciela, gente, é linda. Olha quem está aqui abrindo, gente. Vamos ver se consigo abrir ela aqui. Essa daqui é a Pink Panther. Muito linda, viu, gente? Olha aí a Pink Panther. Linda, linda, linda. Olha aí. Belíssima. Fiz até uma poda nela aí. Aí saiu esses brotos aí, né, minha gente? E é isso, meus amores. Eu vou estar aqui fazendo essa geral mesmo. Olha isso. Meu Deus, que afano, viu, gente? Olha aí. Os botõezinhos. Mofa tudo. Essa daqui é a Dark Jare. Dark Jare, viu, meus amores? Não é a Viúva Negra, viu? É linda, linda, linda. Aqui eu sempre já mostrei ela pra vocês. E as flores aqui estão terminando. Mas tá vindo muitos botões, ó, minha gente. Esse daqui é só o adubo esterco de cavalo. Que eu coloco por cima. Que eu não boto pra curtir. As cinza, viu, minha gente? Cinza de cavão. E aí eu boto nelas aí. E aí o resultado é isso, viu? Muitas flores, muitos botões. E é isso que elas gostam, viu? Ó a bridalzinha, gente. Ó o tanto que tá linda. Olha isso. Linda, 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 viu? Ó a minha buquê. Lindíssima, viu, meus amores? Ó pra isso. Aqui é a minha duquesa, viu, gente? Aqui foi eu que coloquei esse nome, viu? Ó o tanto de botões. Deu muitas lindezas. A filha dela, minha gente, tudo buquêzinho, viu? Olha aí, gente. Ó. Aqui é a minha Santa Claus. Bichinha, ó, tá toda fungada, gente. Ó. Essa é linda demais. Olha isso. Belíssima, belíssima. Aqui tem uma... Ó a triple wish abrindo. E é isso, minha gente. Eu vou dar aqui. Vou fazer esse processo, porque senão o negócio aqui vai ficar muito demorado. Eu vou tá fazendo essa geral aqui. Qualquer coisa eu volto aqui com vocês pra mostrar o resultado, tá bom? Minha gente, confesso que eu quase que eu desistia. Ah, negócio trabalhoso, viu? Misericórdia. Meu Deus. Gente, mas ficou bem melhor, né? Olha aí. Tá tudo mais limpinho, mas também aqui foi um vidro todinho de água sanitária. É, que boa, né, minha gente? Pra quem não conhece. Gente do céu, mas tem muito... Muita... É, muito lodo, viu? Meu Deus. Olha aí a bagaceira. Aí eu ainda vou limpar esse pedaço aqui todinho, porque tem esse negócio cansativo. E... Eu tô limpando com a escola... Com... É... É, a vassoura, minha gente. Meu Deus, até faltou. Ai, ai. Com a vassoura, viu, gente? Ela é bem... Ela tem as cerdas bem... É dura. Aí dá pra dar uma... Uma melhorada, viu? Ah, não vai... Não vai dar pra mim limpar... Olha os redorzinhos ali, não, que... É... Demora muito. E aqui não tá saindo sujeira, não, minha gente. Tá saindo é o mel, viu? Ó. Gente, mas é lodo demais. Aí, por mais que limpa assim... É... Pode limpar de novo, que sai a mesma sujeira. Olha o tanto de... De lodo, gente. Meu Deus. Olha isso. Aí, pra as bonitas ficarem mais... Mais confortáveis, né, gente? É... O ambiente fica mais bonito, né? Pra elas. Olha aí como ficou. Tá ficando, né, gente? Olha isso. Fica um visual mais bonito. Aqui tinha bastante lodo, viu, gente? Nessa parte. Aí, eu coloquei elas aqui. E vou já... Tá, colocando elas de volta. Porque... Se eu deixar aí... Quando vier o vento... Vai jogar ela bem longe, viu? E aí, pra não correr esse perigo... Eu tenho que... Tirar elas daqui. Vai ficar bem bonito, né, gente? Ficar tudo aqui em cima. Antes era assim, né? Aí, o vento derrubou umas pra ali. Aí, eu desisti. Ai... Ó. Aqui é bonita, gente. Eu acho que é TS e alguma coisa. Ó. Tanto que é linda. Lindíssima, viu? Olha aí. E assim, meus amores... Olha como tá aqui a minha golda, gente. Cheia de flor, viu? Cheia de botões. E por aqui tem bastante serviço ainda, viu? Então, eu vou... É... Eu vou terminar aqui o vídeo. Por aqui. Que eu vou dar continuidade. Que o negócio aqui tá puxado, viu, gente? Meu Deus. Olha aí. Mas é bem gratificante, né, meus amores? Tá cuidando aqui delas. Porque elas nos trazem muita alegria, né? Então, a gente tem que deixar um ambiente mais agradável pra elas, né? Ficar tudo mais bonito, limpo, cheiroso, né? Porque eu vou passar ainda aqui um desinfetante. Pra ficar tudo bonitinho, cheiroso. Ó. A LM2, gente. Ó. Que algum bicho sugou ela aqui, ó. Ó. Tanto que é linda. Aqui ela tá enxertada na Green Elf, viu, gente? Enxertei aqui na minha Green Elf. Eu desisti dela. Porque ela só é umas florzinhas assim, umas bolotinhas. Aí eu desisti dela. Coloquei essa bonita aqui, ó. Aí depois eu vou tá enxertando na outra aqui, né? Ó. Que não pegou. Aqui esses brotos aqui é Green Elf. Eu vou tirar. E assim, meus amores, por aqui muito serviço, viu? Ó. Mas fica tudo lindo, né, gente? Olha aí. Então é isso, meus amores. Curtam aí meu vídeo. O negócio aqui foi trabalhoso. Tô só o caco, viu? Mas é assim mesmo. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.